Fala galera, beleza? Galera, é o seguinte, sábado, são 3 horas da tarde, a gente tá indo ali fazer um fretezinho com o cliente nosso já E galera, é o seguinte, eu bato na tecla aí pra vocês aí, eu vou sempre aprendendo mais, vou aprendendo com vocês Então, tudo que eu for adquirindo de conhecimento, eu vou passando pra vocês, tá certo? E é o seguinte galera, no começo eu trabalhava como? Eu queria ir, chegava pra fazer o serviço, queria acabar o serviço logo Pra terminar, já ir pra outra mudança, ou simplesmente pra ir pra casa, né? E aí naquela época galera, igual eu falei pra vocês, eu comprava um frete baratinho e tal, então aí você acaba às vezes fazendo sem novidade Que não é justificável, tá galera? Porque eu pensei que cobrou, né? E aí galera, depois eu comecei a ver, principalmente na época aí que, né? Eu não posso falar senão o YouTube corta o vídeo, mas na época aí que todo mundo ficou andando de máscara Que é a hora que você vê que a carteira de cliente que você fez é a que te salva, é a que vai te impulsionar Então galera, você vai passar um orçamento, a pessoa fechou o serviço com você, galera chega lá e dá o seu máximo Trata a pessoa bem, tenta fazer tudo com calma, pra sair tudo o mais certo possível Galera, vai pra dar o seu melhor, porque aquele cliente, ele vai repetir o serviço e ele vai indicar pra outras pessoas E o ponto é que ele já paga o seu valor, então ele já tá, já é um público seleto já Porque galera, quem cobra um precinho aí mais interessante, sabe que não é todo mundo que quer pagar o seu valor Então galera, quando você acha o pessoal que paga o seu valor, galera tem que tratar bem pra caramba Tem que tratar o melhor possível e fazer o serviço do melhor jeito possível pra resolver aí o problema que o seu cliente tem Que na verdade não é um problema né galera, aí tá ali se mudando, fazendo o frete, você vai com a solução pra ele, tá certo? Então galera, hoje eu me moldo todinho, eu mudo o horário, eu faço de tudo pra conseguir atender o cliente Às vezes o cliente, ah mas eu não consigo tá ali, não, eu seguro o móvel, levo o outro horário, a gente resolve isso aí Então galera, foca nisso, porque galera, é o que vai impulsionar seu negócio com certeza galera Não só o negócio, mas também como você pessoa também, de tá aí sempre ajudando aí o pessoal E aí no caso você recebe pra isso também, que é melhor ainda né galera E aí com certeza isso vai te alavancar, que graças a Deus tá me alavancando muito aí Então tô passando pra vocês aí, pra vocês focar nisso aí, que eu sei que é difícil Às vezes a mudança é um pouco cansativa né Eu acho maravilhoso, até ficar cansado é maravilhoso Mas eu sei como é que é, tem muito serviço aí que é um pouco mais complicado Mas galera, é o nosso serviço, então faz com amor, faz com vontade e trata a pessoa bem E galera, a pessoa ela tem que se sentir literalmente É difícil falar assim que a pessoa tem que se sentir em casa, porque literalmente você tá tirando ela da casa dela e levando ela pra casa dela Mas eu tô falando que ela tem que se sentir em casa com você e com a sua equipe, entendeu? Então galera, eu particularmente eu sou assim, quando eu me sinto bem num lugar Eu sempre volto lá e eu não fico esse negócio de ir procurando preço nem nada Então a maioria dos clientes aí que você conseguir fazer, se não todos, vão partir desse princípio Eles vão negociar às vezes o preço com você, mas ele vai fechar com você, tá certo? Galera, dica aí, vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve, tamo junto, é nóis!